Uma que você gostou muito, hein? Todas aquelas históricas. Ah, históricas. Tudor, Versailles, todas aquelas séries que, de qualquer maneira, são relacionadas a algo que realmente aconteceu. Eu tenho uma verdadeira paixão por uma série antiga, que não é dessas da Netflix, da Globo, que assisti quando cheguei no Brasil e foi muito bom, porque aprendi muita coisa sobre a Amazônia, Nordeste. Era a série chamada Amazônia, que era basicamente tudo uma história da época da borracha na Amazônia, dos seringueiros, dos coronéis. Era uma série muito bem feita, que me fez descobrir um mundo que, aqui, estando em São Paulo, é Brasil, mas parece que não é Brasil, né? Porque é uma coisa que parece ficção. Na verdade, aconteceu realmente. Legal. Legal.